Você já se perguntou, o que aconteceria se você pudesse abrir os portões do inferno e deixar a fortuna fluir livremente em sua vida? E se eu lhe dissesse que uma simples oração pode transformar sua realidade financeira e atrair riqueza como um imã poderoso? Olá, eu sou o Mago Murilo e este é o canal Magia Oculta. Aqui desvendamos os segredos antigos e poderosos que podem mudar sua vida para sempre. Se você está pronto para descobrir o caminho para a verdadeira prosperidade, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e torne-se um apoiador para não perder nenhuma revelação mágica. E você já conhece nossos livros poderosos? Um livro que é capaz de mudar sua vida, trazer prosperidade e riqueza? Ainda não conhece nossos livros? Então confira aqui no link da descrição abaixo nossos livros poderosos que podem te ajudar de alguma forma. Eu sei que você não vai querer perder isso por nada. Garanta já o seu exemplar com esses poderes que só você pode ter em suas mãos. A prosperidade não é apenas uma questão de sorte, é uma energia que podemos atrair e manifestar em nossas vidas. Imagine um rio de abundância fluindo até você, trazendo tudo o que você sempre desejou. Dinheiro, sucesso e segurança financeira. Neste vídeo, vamos explorar uma oração poderosa, capaz de abrir os portões da riqueza e permitir que a fortuna entre em sua vida de forma abundante e constante. Esta oração é forte porque conecta você diretamente com as energias universais do inferno. Quando realizada com fé e intenção, ela invoca os nomes profanos dos infernais, trazendo sua benevolência para o seu caminho. Para obter os melhores resultados, recomendo realizar esta oração diariamente por pelo menos 21 dias. Deixe um comentário abaixo dizendo Eu aceito a prosperidade em minha vida, para afirmar seu compromisso com a abundância e fortalecer ainda mais a energia desta oração. Agora, encontre um lugar tranquilo, respire fundo e prepare-se para sentir a magia da prosperidade envolvendo você. Vamos juntos invocar as energias da riqueza e transformar sua realidade. Pelos três reis infernais, abram totalmente os portões da prosperidade e venham adiante do abismo para me saudar como seu irmão e amigo. Concedam-me as riquezas de que falo. Eu aceitei o seu nome como parte de mim. Eu vivo como o animal do campo, exultando na vida da abundância. Eu favoreço o justo e amaldiçoo o corrupto. Por todos os deuses da fortuna, eu ordeno que todas estas coisas de que falo venham a se realizar. Venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus desejos. Oh, escutem os nomes. Oh, escutem os nomes. Os nomes dos infernais. Abaddon, Adramelech, Ahpush, Ahriman, Amor, Apolin, Asmodeus, Astaroth, Azazel, Balberid, Balam, Baphomet, Bast, Beelzebub, Behemoth, Beherit, Bile, Chemos, Saimiris, Coyote, Dagon, Dambala, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emao, Euronimus, Fenris, Gorgo, Haborim, Hecate, Ishtar, Cali, Lilith, Loki, Mamon, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Melek, Taus, Mephistopheles, Metzli, Mictia, Midgard, Milcom, Molok, Mormo, Naama, Nergal, Nihasa, Nidja, Oyama, Pan, Pluto, Preserpini, Boboliusetya, Rimmon, Sabadzios, Samael, Samnum, Sedit, Sekhmet, Seth, Shaitan, Shaman, Shiva, Supai, Taanmu, Chort, Tescatlipoca, Tamuz, Thoth, Tunrida, Taifon, Yauzin, Yenloan. Por esses nomes poderosos eu convoco a prosperidade, a fortuna e a riqueza para que preencham minha vida com dinheiro abundante e recursos infinitos. que minha casa, minha família e meus empreendimentos sejam sempre prósperos e bem-sucedidos, que o fluxo de dinheiro seja constante, que a abundância nunca cesse e que a prosperidade reine em todas as áreas da minha existência. assim seja, assim será, pelos três reis infernais, abram totalmente os portões da prosperidade e venham adiante do abismo para me saudar como seu irmão e amigo. Concedam-me as riquezas de que falo. Eu aceitei o seu nome como parte de mim. Eu vivo como o animal do campo, exultando na vida da abundância. Eu favoreço o justo e amaldiçou o corrupto. Por todos os deuses da fortuna, eu ordeno que todas estas coisas de que falo venham a se realizar. Venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus desejos. Oh, escutem os nomes. Oh, escutem os nomes. Os nomes dos infernais. Abaddon, Adramelech, Arpush, Arriman, Amor, Apolin, Asmodeus, Astaroth, Azazel, Balberi, Balam, Baphomet, Bast, Beelzebub, Behemoth, Beherit, Bilei, Cemos, Saemiris, Coyote, Dagon, Damballa, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emao, Euronimus, Fenris, Gorgo, Haborim, Hecate, Ishtar, Cali, Lilith, Loki, Mamon, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Melek, Taus, Mephistopheles, Metzli, Mikchia, Midgard, Milcom, Molok, Mormo, Naama, Nergal, Nihasa, Nijar, Oyama, Pan, Pluto, Preserpini, Poblyusetya, Rimwan, Sabadzios, Samael, Samnum, Sedit, Sekhmet, Seth, Shaitan, Shaman, Shiva, Supai, Ta'anmo, Chort, Tezcatlipoca, Tamuz, Tol, Tunridan, Taifon, Yautzin, Yen Luan. Por esses nomes poderosos, eu convoco a prosperidade, a fortuna e a riqueza para que preencham minha vida com dinheiro abundante e recursos infinitos. Que minha casa, minha família e meus empreendimentos sejam sempre prósperos e bem-sucedidos. Que o fluxo de dinheiro seja constante, que a abundância nunca cesse e que a prosperidade reire em todas as áreas da minha existência. Assim seja, assim será. Pelos três reis infernais, abram totalmente os portões da prosperidade e venham adiante do abismo para me saudar como seu irmão e amigo. Concedam-me as riquezas de que falo. Eu aceitei o seu nome como parte de mim. Eu vivo como o animal do campo, exultando na vida da abundância. Eu favoreço o justo e amaldiçoo o corrupto. Por todos os deuses da fortuna, eu ordeno que todas estas coisas de que falo venham a se realizar. Venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus desejos. Oh, escutem os nomes. Oh, escutem os nomes. Os nomes dos infernais. Abaddon, Adramelech, Ahpush, Ahriman, Ammon, Apolin, Asmodeus, Astaroth, Azazel, Balberid, Balam, Baphomet, Bast, Beelzebub, Behemoth, Beherit, Bile, Chemosh, Sainiris, Coyote, Dagon, Dambala, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emao, Euronimus, Fenris, Gorgo, Haborim, Hecate, Ishtar, Kali, Lilith, Loki, Mammon, Manian, Mantus, Marduk, Mastema, Melek, Taus, Mephistopheles, Metsli, Mikcian, Midgard, Milcom, Molok, Mormo, Naama, Nergal, Nihasa, Nijal, Oyama, Pan, Pluto, Preserpini, Poblyusetya, Rimwan, Sabadzios, Samael, Samnum, Sedit, Sekhmet, Set, Shaitan, Shaman, Shiva, Supai, Ta'anmu, Chort, Teskatlipoka, Tamuz, Dod, Tunridan, Taifon, Yautzin, Yen Luan. Por esses nomes poderosos, eu convoco a prosperidade, a fortuna e a riqueza para que preencham minha vida com dinheiro abundante e recursos infinitos. Que minha casa, minha família e meus empreendimentos sejam sempre prósperos e bem-sucedidos. Que o fluxo de dinheiro seja constante, que a abundância nunca cesse e que a prosperidade reine em todas as áreas da minha existência. Assim seja, assim será. Pelos três reis infernais, abram totalmente os portões da prosperidade e venham adiante do abismo para me saudar como seu irmão e amigo. Concedam-me as riquezas de que falo. Eu aceitei o seu nome como parte de mim. Eu vivo como o animal do campo, exultando na vida da abundância. Eu favoreço o justo e amaldiçoo o corrupto. Por todos os deuses da fortuna, eu ordeno que todas estas coisas de que falo venham a se realizar. Venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus desejos. Oh, escutem os nomes. Oh, escutem os nomes. Os nomes dos infernais. Abaddon, Adramelech, Arpush, Arriman, Amor, Apolim, Asmodeus, Astaroth, Azazel, Balberit, Balam, Baphomet, Bast, Beelzebub, Behemoth, Beherit, Bilei, Cemos, Saemiris, Coyote, Dagon, Dambala, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emao, Euronimus, Fenris, Gorgo, Haborim, Hecate, Ishtar, Kali, Lilith, Loki, Mammon, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Melek, Taus, Mephistopheles, Metzli, Mikcian, Midgard, Milcom, Molok, Mormo, Naama, Nergal, Nihasa, Nija, Oiyama, Pan, Pluto, Preserpine, Poblyusetya, Rimwan, Sabadzios, Samael, Samnum, Sedit, Sekhmet, Set, Shaitan, Shaman, Shiva, Supai, Ta'anmo, Chort, Tezcatlipoca, Tamuz, Do, Tunrida, Taifon, Yautzin, Yen Luan. Por esses nomes poderosos eu convoco a prosperidade, a fortuna e a riqueza para que preencham minha vida com dinheiro abundante e recursos infinitos. Que minha casa, minha família e meus empreendimentos sejam sempre prósperos e bem-sucedidos. Que o fluxo de dinheiro seja constante. Que a abundância nunca cesse. E que a prosperidade reine em todas as áreas da minha existência. Assim seja, assim será. Pelos três reis infernais, abram totalmente os portões da prosperidade e venham adiante do abismo para me saudar como seu irmão e amigo. Concedam-me as riquezas de que falo. Eu aceitei o seu nome como parte de mim. Eu vivo como o animal do campo, exultando na vida da abundância. Eu favoreço o justo e amaldiçoo o corrupto. Por todos os deuses da fortuna, eu ordeno que todas estas coisas de que falo venham a se realizar. Venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus desejos. Oh, escutem os nomes. Oh, escutem os nomes. Os nomes dos infernais. Abaddon, Adramelech, Ahbush, Ahriman, Ammon, Apollin, Asmodeus, Astaroth, Azazel, Balberib, Balam, Baphomet, Bast, Beelzebub, Behemoth, Beherit, Bileh, Chemosh, Sainiris, Coyote, Dagon, Damballa, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emao, Euronimus, Fenris, Gorgo, Haborim, Hecate, Ishtar, Kali, Lilith, Loki, Mammon, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Melek, Taus, Mephistopheles, Metsli, Mikcian, Midgard, Milcom, Molok, Mormo, Naama, Nergal, Nihasa, Nidja, Oyama, Pan, Pluto, Preserpini, Pobolyusetya, Rimwan, Sabadzios, Samael, Samnum, Sedit, Sekhmet, Seth, Shaitan, Shaman, Shiva, Supai, Ta'anmu, Chort, Tezcatlipoca, Tamuz, Dod, Tunrida, Taifon, Yautzin, Yenloan. Por esses nomes poderosos, eu convoco a prosperidade, a fortuna e a riqueza para que preencham minha vida com dinheiro abundante e recursos infinitos. Que minha casa, minha família e meus empreendimentos sejam sempre prósperos e bem-sucedidos. Que o fluxo de dinheiro seja constante, que a abundância nunca cesse e que a prosperidade reine em todas as áreas da minha existência. Assim seja, assim será. Pelos três reis infernais, abram totalmente os portões da prosperidade e venham adiante do abismo para me saudar como seu irmão e amigo. Concedam-me as riquezas de que falo. Eu aceitei o seu nome como parte de mim. Eu vivo como o animal do campo, exultando na vida da abundância. Eu favoreço o justo e amaldiçoo o corrupto. Por todos os deuses da fortuna, eu ordeno que todas estas coisas de que falo venham a se realizar. Venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus desejos. Oh, escutem os nomes. Oh, escutem os nomes. Os nomes dos infernais. Abaddon, Adramelech, Ahpush, Ahriman, Amon, Apolin, Asmodeus, Astarol, Azazel, Balberid, Balam, Baphomet, Bast, Beelzebub, Behemoth, Beherit, Bile, Chemosh, Saimiris, Coyote, Dagon, Damballa, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emmao, Euronimus, Fenris, Gorgo, Haborim, Hecate, Ishtar, Cali, Lilith, Loki, Mamon, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Melek, Taus, Mephistopheles, Metzli, Miktian, Midgard, Milkom, Molok, Mormo, Naama, Nergal, Nihasa, Nija, Oyama, Pan, Pluto, Preserpini, Pobo Yusetya, Rimwan, Sabadzios, Samael, Samnum, Sedit, Sekhmet, Seth, Shaitan, Shamad, Shiva, Supai, Ta'anmon, Chort, Teskatlipoka, Tamuz, Dod, Tunridan, Taifon, Yautzin, Yen Luan. Por esses nomes poderosos eu convoco a prosperidade, a fortuna e a riqueza para que preencham minha vida com dinheiro abundante e recursos infinitos. que minha casa, minha família e meus empreendimentos sejam sempre prósperos e bem-sucedidos, que o fluxo de dinheiro seja constante, que a abundância nunca cesse e que a prosperidade reine em todas as áreas da minha existência. assim seja, assim será, pelos três reis infernais, abram totalmente os portões da prosperidade e venham adiante do abismo para me saudar como seu irmão e amigo. Concedam-me as riquezas de que falo. Eu aceitei o seu nome como parte de mim. Eu vivo como o animal do campo, exultando na vida da abundância. Eu favoreço o justo e amaldiçoo o corrupto. Por todos os deuses da fortuna, eu ordeno que todas estas coisas de que falo venham a se realizar. Venham adiante e respondam seus nomes pela manifestação dos meus desejos. Oh, escutem os nomes. Oh, escutem os nomes. Os nomes dos infernais. Abaddon, Adramelech, Arpush, Arriman, Amon, Apolim, Asmodeus, Astaroth, Azazel, Balberit, Balam, Baphomet, Bast, Beelzebub, Behemoth, Behirit, Bilei, Cemos, Saeniris, Coyote, Dagon, Dambala, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emmao, Euronimus, Fenris, Gorgo, Haborim, Hecate, Ishtar, Cali, Lilith, Loki, Mamon, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Melek, Taus, Mephistopheles, Metzli, Mikchia, Midgard, Milcom, Molok, Mormo, Naama, Nergal, Nihasa, Nidja, Oyama, Pan, Pluto, Preserpine, Pobobius, Setia, Rimon, Sabadzios, Samael, Samnum, Sedit, Sekhmet, Seth, Shaitan, Shamal, Shiva, Supai, Ta'anmu, Chort, Tezcatlipoca, Tamuz, Dod, Tunridam, Taifon, Yautzin, Yenloan. Por esses nomes poderosos, eu convoco a prosperidade, a fortuna e a riqueza para que preencham minha vida com dinheiro abundante e recursos infinitos. Que minha casa, minha família e meus empreendimentos sejam sempre prósperos e bem-sucedidos. Que o fluxo de dinheiro seja constante, que a abundância nunca cesse e que a prosperidade rei em todas as áreas da minha existência. Assim seja, assim será. Muito obrigado por estar aqui comigo no canal Magia Oculta. Sua presença é a essência da nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar este vídeo e deixar seu comentário. Vamos criar um círculo de prosperidade e abundância juntos. Até a próxima e que a magia da prosperidade sempre guie seus passos. Assim seja, assim será.